Fala aí pessoal, tudo bem? Alex Frentas falando, fotógrafo. E hoje mais um vídeo do desafio da fotografia. E esse desafio agora é montar portfog. O que quer dizer montar um portfog? Depois que você já fotografou, já fez ensaio de amigos, conhecidos, já fez vários eventos na área que você quer trabalhar. Então, o próximo desafio é montar um portfog. O que quer dizer? Você pegar, selecionar as suas melhores fotos e colocar em uma pasta. Ou no celular, no tablet, no computador. Quando algum cliente solicitar fotos, você pegar aquelas melhores fotos e enviar para ele. Ok? É assim que eu faço com meus clientes. E também é importante você ter o material impresso. Certo? Porque o material impresso tem que deixar muita atenção também quando você vai apresentar um fotolivro, fotos reveladas, enfim. Ok? E facilita para você vender, vender um fotolivro, vender fotos reveladas e tirar uma grana extra aí. Ok? Então, fica a dica aí. Então pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo. E aí